Foi divulgado com exclusividade por um apresentador chamado Erlan Bastos. É? Qual é o Erlan Bastos? Não sei se você conhece, não sei se vocês vão ouvir falar. Se não conhece, vão conhecer agora. Divulgou uma notícia exclusiva no portal dele, o Inoff, lá no Correio Brasiliense, de que, em segredo, a doutora Madonna teria feito uma doação milionária de 10 milhões de reais para o Rio Grande do Sul. A coluna apurou isso, a coluna de Erlan Bastos, em off. Segundo o jornal O Globo, o show dela custou quase 60 milhões. Desse valor, houve apoio do governo do estado do Rio, do Rio e da prefeitura do Rio, que pagaram cerca de 10 milhões. O resto, quem pagou foi o Itaú, né? O banquinho. A Madonna, porém, não se isentou da responsabilidade durante uma passagem apoteótica, eu adoro essa palavra, apoteótica, pelo Brasil, no show dela, que foi um grande sucesso. E a coluna do Erlan apurou com exclusividade que ela fez uma doação milionária às vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul, com 10 milhões de reais. Pouca coisa. Eu acho. Do reais, assim. Saí pra ela, do reais. Tá tudo bem. Ela manteve a doação em segredo, já que não quis fazer propaganda sobre a boa ação. Tá? Essa foi aí a exclusiva, então, que foi apurada pelo meu querido candidato Bastos, como eu chamo ele. Só que aí, saiu, na CNN Brasil, a seguinte notícia, na tela também pra você, que aqui a gente fala de todos os lados, não tem o que... aqui é assim, o nosso trabalho é esse, tá? E é super normal. Que mais cedo, no dia que eles publicaram a notícia aqui, que a gente tá vendo, que faz parte da notícia, esse bloco aqui, um boato de que a americana Madonna teria doado 10 milhões para o Rio Grande do Sul, começou a circular nas redes sociais. No entanto, a informação não foi confirmada pelo governo do estado, a CNN. Caso fosse verdade, o valor seria equivalente a mais da metade do cachê recebido por ela, para fazer o maior show de sua carreira, que ocorreu na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado. Isso aí, então, foi a informação que a CNN apurou, junto ao governo do estado do Rio Grande do Sul, de que não teria acontecido esse repasso, essa doação. E aí ficou essa confusão aí. Doou ou não doou? Veio o dinheiro ou não veio o dinheiro? Essa é a questão, né? Doou ou não doou? Tô vendo até aqui um... Fábia Souza defendeu Madonna e sugeriu que o cantor sertanejo também ajudasse. Então, tem dois lados aí. Vamos dizer que a maioria tá dizendo que ela doou, então. Só que tem muitas pessoas dizendo que Madonna não gosta do Brasil, né? Madonna odeia o Brasil. Ah, ela odeia, com certeza. O que foi o show dela lá, que a gente não vai comentar, porque já é terça-feira, tá, gente? Mas o que foi o show dela lá, ela foi, pela primeira vez, parece que ela deu tchauzinho, né? Saiu do carro e deu tchau pro povo no aeroporto. Em todos os shows que ela fez por aí, ela ficou impactada. Porque, gente, foi um show pra 1 milhão e 600 mil pessoas. Não foi pra 50, não, tá? 50 mil. 100 mil. 1 milhão e 600 mil pessoas. Enfim, no meio disso tudo, diante da exclusiva, da fonte do Erlan e dessa desmentir, vamos chamar assim, feito pela CNN, segundo a apuração também deles, cada um com a sua apuração. Cada um com a sua apuração. O Erlan hoje, no programa dele aqui na TV Meio, no Ronda do Poval, ele falou sobre o assunto. Ó só. Que eu dei com exclusividade ontem, no meu portal, o portal E-Off, na minha coluna, que a cantora Madonna teria feito uma doação de 10 milhões de reais pro povo gaúcho pra, assim, ajudar. Que é uma corrente que tá acontecendo no Brasil inteiro. Existe até ajudas internacionais pra acompanhar. Eu vou aproveitar pra falar isso aqui, porque ontem a CNN, de maneira muito irresponsável, muito irresponsável, publicou uma nota dizendo que o governo do Estado não havia confirmado essa doação. O governo não negou. Só deixou de responder a CNN, basicamente, né? E em nenhum momento na minha nota eu tinha falado que foi dado ao governo do Estado. Até porque, pra quem faz uma rápida pesquisa, assim, uma mínima possível, sabe que a cantora, o histórico da cantora Madonna não é ajudar governos, é ajudar ONGs, em instituições que não são atendidas pelo governo. Ela faz isso na vida inteira dela. Em vida inteira. Aí querem politizar. Enquanto tem gente morrendo. Tem famílias que não tem aonde dormir. E fica um bando de idiota na rede social, querendo politizar. Uma tragédia. Uma tragédia. É gente que tá morrendo. É corpo que tá aparecendo boiando. A minha fonte que deu essa informação pra mim foi a mesma fonte de quando eu dei a história do Edir Macedo, que o Edir Macedo tava com Covid na pandemia. O Edir Macedo tava internado dentro do próprio hospital, no Moriá. E ainda assim a minha fonte sabia e me passou a história e eu dei. E foi confirmado depois. Várias histórias do Gugu. A carta que a Rosemíria fez pro Gugu. A mão. Dizendo que queria transar com ele, em outras palavras. Que amava ele, não sei o que e tal. Eu dei também. A carta na íntegra. Foi confirmado pela família. Aí a mesma fonte, que é uma fonte boa minha, me falou sobre essa história da Madonna. Aí pronto. Por querer politizar a história. Ah, é fake news. Ah, é isso. Ah, é aquilo. Ah, não sei o que. Colega, se a Madonna dizer que não doou, eu me retrato. Pronto. A assessoria da Madonna pode me desmentir. Eu me retrato. Não tem problema nenhum com isso. Peço desculpas e etc. Tem problema nenhum. Nenhum. De fundo do coração, nenhum. Mas querem politicizar a história. Sabe? É, é, é. Enquanto tem gente morrendo. Gente precisão de ajuda. Se cada pessoa que vai pra internet vomitar um monte de merda. Fizesse uma doação de 5 reais. Colega, a Rio Grande do Sul, ia ser reconstruída em dois dias. Porque o que tem de gente pra falar besteira em rede social, ao invés de ajudar, não tá de brincadeira não. Não importa, colega. Se o presidente é o Lula, se o presidente é o Bolsonaro, se o presidente é um ET, é o povo que está precisando de ajuda. Pelo amor de Deus, pegue o seu político de estimação, enfim, no bolso e vamos ajudar o povo que está precisando. Ponto. Quer brigar política? Deixa chegar a eleição. E a Nossa Senhora, pois, dito isto, mantenham a informação que dei, tá? Mantenham a informação que dei. E até procurei a assessoria da Madonna hoje de manhã, pra pronto, pra que ele se producie. Aí acaba essa história. Acaba esse disse-me disso. Então, com a assessoria, confirmando ou não confirmando, aí eu me retrato. Ponto. Mas eu mantenho a minha informação porque a fonte que eu tenho, eu confio muito na fonte que me passou essa informação. Certo? Tá aí, então, o pronunciamento do Erlan em relação à própria exclusiva. Afirmando, então, o que foi dito na coluna e o que não foi dito na coluna e o que também não foi dito pela CNN. Em nenhum momento foi dito que ela doou pro governo do Estado. E a CNN perguntou, foi pro governo do Estado. O governo do Estado também não disse nada. Apenas, apenas não recebeu resposta sobre, né? Que nem negou, nem afirmou. Não respondeu. Então, é um ato, assim, concordo com a frase do Erlan que ele falou, né? Em questão de jornalismo. É um tanto quanto irresponsável simplesmente jogar essa informação assim pro alto. Já já a Marina vai dar opinião dela, porque eu conheço já a cara dela de opinião. Por causa desse tipo de coisa aqui. Que eu vou compartilhar nas minhas fotos. Ontem, depois que essa notícia repercutiu, claro. Portais, postaram, né? Enfim, saiu tudo quanto era lugar. Um amigo me encaminhou. Porque dentro do Twitter, gente, existe uma plataforma que ajuda a combater fake news e tal. Que são as notas da comunidade. Que são pessoas normais, usuários. Mas que são eleitos, digamos assim, pela plataforma, pelo Twitter. Pra poder dar nota ali. Literalmente uma nota, né? Não é nota de 1 a 5, não. É nota de escrever mesmo. Uma nota escrita. Como se fosse um aviso sobre aquela publicação. Então, muitas vezes sai uma fake news e aí uma nota da comunidade consegue desmentir. Isso acontece bastante e funciona muito bem. Só que antes de uma nota ir pro ar, ela é proposta e é avaliada por outras pessoas que também fazem parte desse grupo que faz as publicações, né? Que criam essas notas. Então, saiu essa publicação aqui ontem, né? Esse tweet falando que a rainha teria doado 10 milhões segundo o in-off. E aí, tinham notas propostas. Manda um abraço pro William que me encaminhou isso porque ele faz parte desse grupo e eu não. Eu não sou uma pessoa, não fui eleito. Aí, notas que sugerem contexto a ser mostrado com o post. Olha bem o que que resolveram escrever. Isso não foi aprovado. Isso não tá sendo vinculado àquela postagem. Mas está sob votação interna ali pra ir ou não. Tá aparecendo aí certinho? Tá, sim. Tô vendo. Tô vendo aqui. O jornalista Erlan Martins, eu nem mandei isso pra ele, tá? Ele nem sabia, preciso mandar isso pra ele. Primeira mão. Primeira mão. Isso aqui é minha exclusiva. Pode botar aí. Eita. Exclusivo que essa concorrência não tem. Põe exclusivo aí. O jornalista Erlan Martins, que é o nome do Erlan Bastos, né? É conhecido por disseminar notícias falsas ou de se aproveitar de casos de grande repercussão para fazer autopromoção no mesmo tom. Exemplos notórios vincularam uma notícia sobre o Marcos Pitombo e uma notícia sobre a morte do Paulo Gustavo. E uma notícia sobre o Faustão, de que ele estaria na UTI com Covid. postaram três casos. Dentro desses três casos, esse do Marcos Pitombo é o principal. que é uma história que chega a ser engraçada até, porque em 2022, se eu tô bem certo, o Erlan fez alguma publicação afirmando basicamente que o Marcos Pitombo teria se envolvido com, teria envolvimento com homens, gostaria de homens, enfim. homossexual, 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 enfim. E aí o Marcos Pitombo entrou com um processo contra o Erlan. A justiça condenou o Erlan. O Erlan pagou 40 mil reais de donos morais. Não estou falando nada exclusivo, tá? Isso aí ele mesmo falou da boca dele. Daí, passou um ano, em junho do ano passado, Marcos Pitombo foi lá e postou, não, minha sexualidade é a tal. Ah, então tá, então. Aí o Erlan falou isso no programa da tarde, era essa notícia, né? Aí ele falou bem assim, falou, diz que eu vou entrar com pedido de danos morais agora. A pessoa que processa falando que é mentira, depois ela vai lá e fala que é verdade. Poxa, essa aí foi até engraçada. E aí tem os casos da divulgação da morte do Paulo Gustavo, que foi disseminada aí, né? Quem foi que deu essa notícia na época. Na época o Erlan estava na Record, pelo jeito. Não lembro exatamente como foi isso, mas lembro que foi... Não estava trabalhando com ele na época, eu não sei. Mas eu lembro que parece que as pessoas reclamaram muito que... Eu não lembro se ele falou assim, se saiu uma publicação falando que ele tinha morrido em si. Mas eu acho que tinha saído algo, já uma informação nova sobre o estado de saúde dele, de que não estaria realmente muito pior do que estava sendo divulgado. E aí começou um desdobramento muito ruim. Mas ele mesmo lá na matéria cita exemplos, no VT que a gente viu, cita exemplos de pautas que ele dá, das fontes que ele tem. Enfim, ocorrer sempre ocorre. Tem fonte que é ruim, tem fonte que é boa. Agora, é uma nota muito tendenciosa, que fica muito claro. Porque pega a notícia e fala, o jornalista Erlan Martins dos Santos é conhecido por disseminar notícias falsas, ou de se aproveitar de casos de grande repercussão, para fazer autopromoção no mesmo tom. O que isso tem a ver com a doação da Madonna? Porque não é mencionado a pauta da Madonna, de que ele é do portal Inoff, de que a notícia foi publicada no portal dele, não é mencionado. Não é mencionado o que saiu na CNN, de que não seria verdade. Então, parece que, basicamente, uma pessoa que odeia bastante foi lá e botou assim, não, não, deixa eu sacanear esse filho da Bank. Esse menino aí, ele posta um monte de besteira, olha aqui, exemplos. E por isso, por essas e por outras que estão em avaliação, porque não pode sair escrevendo qualquer coisa. As pessoas precisam avaliar para que uma nota dessa tenha credibilidade, para poder chegar ali para as pessoas. Os contextos, na maioria das vezes, dessas notas de comunidade, quando são aprovadas, são muito bons, muito bons. E esse, por mais que possa ter um caso que seja realmente mais polêmico ou não, eu não tenho lembrança completa, realmente, disso. E eu não parei para abrir esses links da época do Paulo Gustavo, porque eu, sinceramente, não gosto de lembrar da morte do Paulo Gustavo, porque era uma pessoa que eu amava muito. Não gosto de falar sobre, inclusive, fez... Tinha quatro passado, agora, completou dois anos, três anos da morte dele, infelizmente. Mas, é... Assim, muito nada a ver. Esse é um complemento, inclusive, que eu estou trazendo aqui da informação sobre isso. Mas, na minha concepção, tirando esse fato, se a CNN falou com o governo do Estado, o governo do Estado não deu resposta, eu acho que isso não é o tipo de coisa que se publica. Se o jornalista de entretenimento tem suas fontes e dá lá a notícia, ele é responsável por isso. Se ninguém desmentiu, por que que virou mentira? O ponto principal é... Galera, ela fez uma doação. Se ela não tiver feito, a assessoria... Cabe a assessoria, assim como todos os artistas fazem, afirmar que ela não fez a doação. Nenhuma doação. Só que outros, vários portais, outros, vários... Enfim, começou esse lado a lado de... Fez doação, não fez doação. Ela ajuda, ela não ajuda. E aí? Onde que entra a verdade? Isso prejudica muito. Isso prejudica muito a notícia. Acontece que... Marina Loyola! Como você já disse, né? Tudo isso veio depois de vários julgamentos de que o governo teria investido muito no show de Madonna, né? Nossa, investiu tanto no show de Madonna e o pessoal lá precisando de dinheiro, precisando de vergonha, precisando da verdadeira ajuda de Madonna. Inclusive... É a questão que ele falou de politização, né? Isso. Inclusive foram até contra a minha Rede Globo, né? Que transmitiu o show ali, em meio ao caos, né? E tudo eles querem politizar mesmo. Querem politizar. Assim... Erlan... Eu acho... Eu admiro o Erlan porque ele é corajoso. Ele faz coisas, assim, que... É pra todo mundo fazer, né? Ele publica, ele não tem medo. Se ele acredita na notícia que ele tem, ele vai lá e publica. Ele não tem medo, ele enfrenta, né? Não tem medo de processo, vamos dizer assim. Ele não tem medo de artista. Ele fala isso. Não tem medo de artista. Não passa o problema pra artista. Ele fala muito... E nós precisamos, nós precisamos de muitos Erlans aí pra ter um outro lado também, né? Pra gente analisar, porque eu percebo que o Erlan, em muitas polêmicas, ele tá sempre do outro lado. E nós precisamos também ter dois lados, né? E saber o que que tá certo e o que não tá. Eu estou com ele. Como ele falou, né? Até que se prove o contrário. A minha fonte é confiável. Então, nós temos a confiar no que ele tá falando. Embora isso hoje não seja tão importante. Porque quem faz uma doação, quem ajuda, o importante é ajudar, né? Não é nem, como ele disse mesmo na matéria, né? Tem na matéria. Que foi feito em segredo. Em segredo, né? Em segredo. Porque isso não é importante, né? Nós que damos a... Nós queremos saber ali, toda hora, gente. Tô vendo aqui no Instagram. Fulano doa tanto. Fulano, como se fosse, assim, uma prestação de contas, né? Como as pessoas estão já fazendo... Gente que fez... Gente aleatória, que eu costumo chamar de... Inventaram pessoas. Parem de inventar pessoas, gente. Só tem gente que sai em publicação. Essa pessoa não existe. Vocês estão inventando. Não pode. Saia aí do nada. Fulano, olha que legal. Ah, o fulano de tal doou 50 mil. E ela pagou outros 50 mil pra essa publicação aparecendo num tal lugar que você vive, viu? Tenha certeza. Tenha certeza. Então, uma coisa... É uma autopromoção. É, eu acho que não deveria ser usado algo tão sério, algo tão grave pra se autopromover, né? Como existe lá na matéria que ela doou, fez a doação. Não queria que divulgassem, né? Essa boa ação e tudo. E ele trouxe a público... Eu... Desculpa. Hoje tá sem delay. É que geralmente tem delay. É... E justamente o que falam naquela nota lá é que ele costuma se aproveitar ou se autopromover através de casos. ele falou da Madonna e de uma atuação. Só que tem o caso. Onde que entra a autopromoção dele? Não. Entra uma visibilidade no que ele diz porque antes já havia essa discussão de que o governo havia investido muito e que Madonna saiu cheia de dinheiro daqui. Então, entra... A notícia, ela toma força por conta disso. Porque quando... Quando todos estão falando isso, a maioria, né? Não vou dizer todos, estão falando que ela saiu daqui com todo o dinheiro do mundo e quando entra uma notícia de que ela, na verdade, doou uma certa quantidade de 10 milhões, né? Aquilo ali já entra em defesa dela. E ele já entra... Já entra, né? Contra a fala daquelas pessoas. Então, gera sim. Gera... Gera um engajamento. É por isso que aí, ó. Eu já vi umas seis matérias falando do assunto que citam o nome dele. Então, isso gera, sim, engajamento e algo que... Ele sabe, né? Ele sabia. Para não dizer... Para não dizer, corta. Gente, eu não posso, eu não posso, assim, esconder isso que eu penso de que a intenção foi gerar isso, né? Se ele deu essa notícia, ele sabia que ia gerar toda essa discussão. Porque ele é inteligente. Ele é inteligente. Ele não ia dar uma notícia que não... Ah, essa notícia aqui não vai gerar nada. Mas isso aí vai gerar e gerou e é o que está gerando. E se ele fez, ele assume, né? Se me desmentir aqui, eu falo. Mas que o nome dele está na língua, está na boca do povo e está em todos os portais, está. E digo mais, isso tudo foi de ontem para hoje, tá, gente? E aí, hoje à tarde, almoçando, abri o Twitter, me deparei com essa cena aí que eu mandei para ele até no WhatsApp. Qual? Falei, o que é isso aqui? Oi? Trading Topics, Erlan Bastos. Está vendo? Não é a primeira vez. Isso aí é para quem é inteligente, né? O Erlan é muito inteligente. Ele não vai falar de um assunto que não vai repercutir. Então, repercutiu e se quiser provar que ele não está falando a verdade, prove. E tem mais, Nicolas. E a única pessoa que pode provar é ou quem recebeu a doação ou não. E tem mais. Seria o nome ou quem fez. A Madonna. Não, eu vou te dizer, eu vou te dizer, ó, Erlan tomou destaque com essa notícia. Então, o que é que os outros vão fazer? Vou usar a mesma notícia para também ganhar destaque. Então, está o que estamos aqui falando deles. É, não é para usar destaque. A gente não está usando o destaque, amor. Mas estamos falando deles, né? Não, mas a gente está dando a notícia que você movimentou a web. Você movimentou a web. Eu estou falando das pessoas, dos portais, que disseram que era uma mentira, que era fake. Porque também quer pegar ali uma, né? Ah, não sei, eu vou falar que é mentira. Pois é. Também está ali. Ela mandou uma mensagem para o governo do Estado e eles disseram nada. Puta apuração, parabéns. Muito boa. Pois é, então... Joia. Muito boa a sua apuração. É, 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 pronto, acabou. Se agora vocês quiserem provar o contrário, não vai mudar em nada. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Tomara que ela tenha doado. Tomara. A situação não vai mudar em nada. Madonna já foi embora do Brasil. Se ela doou, ok. Parabéns. Se ela não doou, faz o Pix. Faça o Pix. E o Pix? E o Pix? Cadê? Faz o Pix. Entendeu? Então, pronto. Espero que chegue nela, né? Tomara que chegue nela. Tomara que ela responda, de repente, ou a assessoria dela responda, por caso. É, parece que está acostumada com catástrofe. Com catástrofe.